Olá pessoal, aqui é a Elenice, fotógrafa parceira do Quinto Andar. Eu estou na Avenida Bento Gonçalves, em Novo Hamburgo, num apartamento muito bacana. Aqui nós estamos vendo a sala de estar com espaço para mesa de jantar, cozinha, olha que bacana esse espaço da cozinha, o piso é porcelanato e aqui a área de serviço, com espaço para a máquina de lavar, já tem tanque. Porta-janela, que dá acesso à sacada e aqui a vista da sacada. Aqui é a Avenida Bento Gonçalves, aqui você já está vendo o centro, muito bacana a localização desse apartamento, tudo que você precisa tem próximo. Primeiro dormitório, bem amplo, cortina corta-luz, janela grande, bem iluminado, bem ventilado, o piso é laminado. Segundo dormitório também, bem amplo, bem iluminado, bem ventilado, janela grande, a vista é a mesma da sacada, cortina corta-luz. Banheiro, espera para o chuveiro elétrico, box de vidro, o piso do banheiro é o mesmo da cozinha e da área de serviço, porcelanato. Então pessoal, se você gostou, não perca tempo, a gente só visita e venha conhecer. Tenho certeza que você vai gostar, é isso aí.